A ecoterapia é uma das alternativas de tratamento para pessoas com deficiência e visa o desenvolvimento do paciente. Em Rio Claro, o trabalho é realizado há 16 anos e atende pessoas de Rio Claro e região. Eles podem não ser apontados como o melhor amigo do homem, mas para estes pacientes o título não faz a menor diferença. O contato direto com estes gigantes de quatro patas auxilia e muito no bem-estar e na saúde de 60 pessoas com idades entre 2 e 89 anos e que são atendidos no Centro de Ecoterapia do Clube dos Cavaleiros de Rio Claro. Nós temos muitos resultados porque nós atendemos pacientes de diversas patologias e com diversos graus de comprometimento. Então nós temos observado bastante melhora de postura, equilíbrio, tônus muscular, também de próprio setivo, então de contato, de comunicação. Então a gente percebe um desejo, uma iniciativa das crianças em interagir com o animal, em se comunicar com o animal, em cuidar. Os passeios em cima dos animais não duram mais de 40 minutos e acontecem duas vezes na semana. Apesar de parecer pouco, este período já é determinante para o reflexo no quadro dos pacientes. Aqui como nós atendemos várias especialidades e várias patologias, a gente consegue estar trabalhando a parte motora, sensitiva, parte fonoaudióloga, a parte de aprendizagem psicológica. Então a gente tem um leque muito grande para fazer o tratamento do paciente aqui. O tratamento conta com várias especialidades médicas que atendem os pacientes em suas necessidades específicas. Todas elas tendo um contato direto com os cavalos, que são parte fundamental de todo o processo. Os cavalos estão sempre sadios, sempre saudáveis. Eu trabalho todo dia com muito carinho. Os bichos vão dar o retorno que a gente precisa. E o agora esportista Tiago da Silva é um dos exemplos de como o trabalho influencia na vida de quem é atendido. Com deficiência intelectual, ele é um dos primeiros alunos do centro e depois de ter aqui o seu primeiro contato com os cavalos há 16 anos, se tornou o competidor premiado. Melorei bastante, eu não fazia o que eu faço hoje. Eu ganho quinto, quarto lugar. E você gosta disso? Isso é uma coisa que faz parte da sua vida agora? Ah, faz parte da minha vida. Eu vou montando até na hora que eu aposentar, eu paro, né? E a cidade de Rio Claro realiza um fórum para discutir o plano municipal de educação para os próximos 10 anos. Toda a comunidade pode participar. Vamos saber as informações com o repórter Leonardo Alves. Janaina, o projeto de lei deve ser criado até junho do ano que vem e vai durar durante 10 anos, trazendo metas e também estratégias para a educação municipal. Tudo isso vem depois que o plano já foi aprovado em Brasília neste ano de 2014. Eu vou conversar agora com Valéria Vélez, ela que é presidente do Conselho Municipal de Educação. Algumas dessas metas, então, já estão estabelecidas, não é isso? Isso. Nós temos 20 metas no Plano Nacional de Educação, que foi aprovado, como você disse, em junho deste ano. E agora nós temos um ano para aprovar o nosso Plano Municipal de Educação. E a população pode participar disso? É importante que eles participem? Sim, é muito importante, porque esse plano vai dizer das nossas metas e estratégias para a educação em Rio Claro, para os próximos 10 anos. nas áreas de educação infantil, ensino fundamental, educação integral, valorização dos professores. Então, quanto mais pessoas estiverem participando, estiverem aqui conosco, mais discussões, reflexões nós vamos ter. Tá certo, Valéria. Muito obrigado, então, pelas suas informações. O encontro acontece amanhã, a partir das 7 horas da noite, no NAM, Núcleo Administrativo Municipal, que fica na Rua 6 do bairro Altos do Santana. Fica o convite, então, à população, e eu volto com você. Bom, e agora é hora de falar de esporte. Comigo já está aqui, Rafael Perobon. Boa tarde, Rafa. Oi, Janaína. Boa tarde a todos. Bom, vamos falar do Rio Claro. O clube apresentou ontem um jogador bem experiente, né, Rafael? Exatamente. Ao volante, a Lê, Janaína, ele já passou por grandes equipes aí do futebol brasileiro e vem para reforçar o Rio Claro para o Paulistão. Ele assinou ontem e vai iniciar os treinamentos com a equipe a partir da próxima segunda-feira. Ele vem para dar mais experiência e qualidade ao meio campo do time. Aos 28 anos, a Lê tem um currículo extenso no futebol e vitorioso. Somente com o São Paulo ganhou de tudo. Paulista, brasileiro, libertadores e mundial entre 2005 e 2006. Pelo Santo André, perdeu a final do Paulista de 2010 para o Santos. O vice-campeonato despertou o interesse do Atlético Mineiro, mas em Minas ele teve poucas chances. Durante os últimos anos, foi emprestado para vários clubes. O vínculo de Alê com o Galo Mineiro termina em dezembro, mas como vinha apenas treinando em Belo Horizonte, ele foi liberado pelo clube para negociar com o Galo Azul. O contrato dele aqui com o Rio Claro vai até o fim do Paulistão. Um jogador como eu e outros que já passaram em time grande, essas coisas, então esse fato de ser planejado o campeonato para ter sucesso no campeonato, isso aí ajuda muito e pesa muito na contratação dos jogadores. Além de pesar a experiência no futebol, jogador e clube se entenderam facilmente. O convite de Alex Afonso foi decisivo para o acerto. Os dois já se enfrentaram dentro de campo. Jogar contra ele é difícil, mas o que pesou foi o planejamento, né? Amizade a gente tem bastante também. A negociação foi fácil, acho que foi uma das mais fáceis. Então a gente está feliz, ele está motivado para vir, queria jogar. Então tudo correu bem e hoje ele está aí com a gente. Olha, essa é uma grande contratação para o Rio Claro. Um jogador aí muito experiente, muito vitorioso, né, Janaina? A gente vê ali pelos títulos que ele já conquistou na carreira, principalmente no São Paulo, que foi o auge da carreira dele ali em 2005 e 2006. Então, olha, Libertadores, Mundial, tudo bem que o Mundial ele não jogou, mas a Libertadores ele jogou algumas partidas pelo São Paulo. Campeonato Brasileiro em 2006, Paulista também em 2005. Ou seja, um jogador vitorioso. Depois foi para o Japão, jogou no Botafogo, Havaí, Atlético Mineiro. Eu acho que é um currículo muito considerável aí para o Rio Claro. E um jogador que vem, como o Alex disse, foi a negociação mais tranquila desses seis que já vieram. Então vejam, um jogador experiente, uma negociação feita com tranquilidade. Chegaram logo a um acordo, isso é muito bom. Vai certamente ajudar bastante, provavelmente formando a dupla de volantes ali com o Nando Carandina, né? Então é bom porque isso... Já vai criando um entrosamento, apesar de não ter a equipe formada, né, Rafa? Exatamente. Para você ter ideia, tanto não estar com a equipe formada e nem vai estar na apresentação da segunda-feira, devem se apresentar no máximo dez atletas no início dos trabalhos, na segunda-feira à tarde. Está marcado para as três horas o primeiro contato aí de todos os jogadores com o Buião. Mas o Piauí, por exemplo, que é aquele jogador que a gente anunciou na semana passada aqui, ele só vai se apresentar no dia 24, porque ele precisa de férias, estava jogando até agora. Os outros já não, os outros já estão cumprindo aí período de férias, então dá para se apresentar a todo mundo. Deve se apresentar também na segunda dois garotos das categorias de base. E pode ser que o Rodrigo Ninja, aquele lateral esquerdo que estava aqui no time do Paulo Roberto no acesso em 2013, pode ser que o Rodrigo Ninja retorne para ocupar a posição de lateral esquerdo aí no Rio Claro Futebol Clube. É um jogador que está sendo cotado, está negociando já inclusive com o clube, disputou o campeonato deste ano, melhor dizendo, pelo Monte Azul, pode retornar ao Rio Claro, viu Janaina? Então são jogadores que estão chegando aí. Bom, além dessa contratação aí, o clube também segue com as parcerias, os patrocinadores, e hoje à tarde tem a apresentação do novo patrocinador do Rio Claro, né Rafa? Isso, como a gente disse durante a semana, aquela empresa do ramo de alimentos, o Papagaio Supermercado, vai ser hoje apresentado oficialmente, a partir das 5 da tarde, uma coletiva de imprensa lá no Estádio Chimitão. Certamente eles vão dar os detalhes de como é que vai ser essa parceria, a gente disse, né, não terá dinheiro provavelmente envolvido, é apenas, ou apenas não, né, é muita coisa já, a questão de alimentos, de produtos de higiene, produtos de limpeza, então tudo isso vai ser passado aí às claras, é o que a gente espera nesta coletiva de hoje. Bom, e passando para o basquete, hoje tem o segundo jogo treino. Exatamente, segundo jogo treino do Rio Claro Basquete, o time vai jogar contra a Liga Sorocabana, 5h30 da tarde no ginásio Felipe Caran, o torcedor pode comparecer, hoje os portões são abertos aí ao público, o time venceu a primeira partida amistosa na sexta-feira contra a Franca, agora tem a oportunidade de, o técnico Chuí, tem a oportunidade de testar o seu elenco, mais uma vez contra Sorocaba, mais um teste importante, viu Janaina? Olha, agora a gente fala ainda do fim de semana, de um evento em destaque aqui na cidade de Rio Claro, de capoeira, né, porque o final de semana foi marcado aí por um aulão, uma competição, contou também com a participação, né, do mestre Charme, que veio de Goiás para o Rio Claro. Veio de Goiás e foi feito esse aulão de capoeira que ocorreu no Jardim Público, um evento bacana, aberto à população. Vamos dar uma olhada, o Leonardo Alves foi lá conferir como é que foi esse evento. Mais de 300 alunos reunidos para jogar capoeira em plena praça pública, movimentos que encheram os olhos e os ouvidos de quem passou pelo centro de Rio Claro. As crianças, essas coisas, devem ir nas drogas, essas coisas aí, parece que é uma participação muito boa, né? O encontro é realizado pelo grupo Abadá Capoeira e reuniu mais de 30 cidades do interior de São Paulo pela primeira vez em Rio Claro. Além de uma aula demonstrativa, os capoeiristas competiram entre si, divididos por categorias. A capoeira é uma integração social, né, independente da classe social, aqui todos são capoeiristas, né, fazer novas amizades, conhecer novas pessoas e divulgar, além de tudo, a capoeira. A capoeira hoje, ela engloba tudo. A capoeira, ela é para a terceira idade, a capoeira é para o amputado, a capoeira é para o cadeirante, a capoeira, ela é para a síndrome de Down, para tudo. A capoeira ajuda a pessoa. Então, a pessoa se adapta à capoeira, a capoeira se adapta à pessoa, às suas condições. O Abadá Capoeira atua em mais de 70 países, levando a nossa cultura através do esporte. Apesar de tão bem visto fora do Brasil, uma das principais lutas de quem joga capoeira é fortalecer aqui em nosso país a nossa história. Mestre Charme voltou recentemente da Rússia, onde esteve dando aulas para esportistas do país. Há 38 anos, na capoeira, o mestre aponta um problema de divulgação dentro do Brasil. E no Brasil a gente precisa daqui de apoio, governantes que acreditam na arte, que acreditam que um país sobrevive também da arte. Como o Japão vive da sua cultura, o Brasil precisa amadurecer mais nesse sentido desse apoio. Porque nos países estrangeiros, a prioridade deles é a cultura, é o esporte, que um país tem que sobreviver e mostrar a cultura do seu país. Está crescendo, sim, mas precisa ser mais valorizada como cultura, como educação, nas escolas, nas academias, enfim. E esses eventos que vêm trazer a conscientização. Não só de jogar capoeira com técnica, uma boa capoeira, mas sim com conscientização social. Diogo Arcos foi um dos que se encantou pelas apresentações e até mesmo aproveitou para registrar o momento. Nesse mundo a gente veio aqui para aprender. Então, essa cultura que é tão brasileira e pouco difundida, a gente veio pouco na praça. E essa quantidade de capoeiristas me surpreendeu. Eu falei, vou descer com a minha cachorra, vou lá para olhar e prestigiar. É, Rafa, ainda no Brasil, infelizmente, tem muito preconceito, né? Mas olhando aí, dá vontade de fazer, Rafa? Olha, não sei se a gente aguenta, se a gente dá conta de jogar capoeira. Achei estranho, o Leonardo Alves não quis, né? Eu posso me arriscar futuramente, mas agora não dá. Por enquanto, não, né? O nosso cinegrafista aqui diz que se fizer isso não anda mais. Não anda mais, tem problema das coisas. Mas anda, sim, dá certo, porque você viu ali que... É uma adaptação, né? Você começa aos poucos, né? Se até cadeirante pode fazer, então o nosso cinegrafista, o Anjo, também consegue, não vai ser problema, não. A capoeira é muito bacana e, você vê, né? Falta apoio, pra variar um pouco no esporte brasileiro, né? No esporte amador, principalmente, falta apoio pra capoeira, que está nas origens aí também dos nossos povos, né? Do nosso povo brasileiro, né, Janaína? É, tá certo, Rafa. Eu te espero amanhã, então, com mais informações. Certamente, amanhã a gente traz mais detalhes, toda essa coletiva do Rio Claro, também as informações aí do jogo treino do basquete, programa amanhã também recheado. Uma ótima tarde a todos.